Oi turma, vamos dar continuidade então aos nossos conteúdos em mais um aulão IDR Resolve. Bom turma, essa questão aqui também está no livro de vocês, tá? Capítulo 7, sobre propriedades periódicas e aperiódicas, página 40, questão 2. Ele vai dar pra gente alguns elementos genéricos aqui, tá? Elementos arbitrários, perdão, X, Y e Z, tá bom? Bom, na questão não existe essa tabela periódica, tá? Eu coloquei que é pra ajudá-los, ou seja, a gente vai precisar consultar a tabela periódica. Prof, mas e lá no vestibular? Eu vou precisar decorar a tabela? Não turma, no vestibular, a banca, seja o EA, seja o FAM, eles vão disponibilizar pra vocês uma tabela periódica semelhante a essa, tá? Em preto e branco, pra que vocês possam consultar informações. Lembrem-se que isso é nosso instrumento de trabalho, a gente não precisa decorar toda essa tabela, tá? Então fica tranquilo. Então vamos ver as informações que a gente tem aqui, ó, referente à distribuição eletrônica desses elementos. O elemento X tem essa distribuição, terminando aí, ó, o seu orbital mais energético termina com 3S1. Então olha só, turma. Quem é esse elemento X que termina com 3S1? Observem o seguinte, 3 vai me dizer que isso aqui é o que, ó, camada 3. E esse 1zinho aqui, ó, me diz que ele pertence então ao grupo 1 ou família 1A. Lembra que eu falei pra vocês que essa informação referente ao orbital mais energético, né, quando a gente faz a distribuição eletrônica, é primordial pra gente localizar o elemento na tabela periódica. Então agora eu vou brincar de batalha naval. Qual é a camada 3? 1, 2, 3. Então eu já sei que aqui esses elementos aqui, ó, são todos da terceira camada. Só que ele está no grupo 1 ou família 1A. Então ele está aqui, ó, nesse primeiro grupo. Então 1, 2, 3 só pode ser o sódio, tá bom? Então 3S1, o elemento X aqui, ó, é o sódio, tá? Vamos descobrir então qual é o elemento Y. Ele tem aqui uma respectiva distribuição eletrônica que termina com 3S2, 3P4. Esse 3 está indicando pra gente o quê, né, galerinha? Que é a camada 3 novamente, tá? O seu orbital mais energético aqui, ó, é o P4, tá bom? Então eu já sei que ele está localizado pra cá, pra essa região, tá? Então vamos só aqui passo a passo. Ele vai estar também na camada 3, tá bom? E agora eu vou fazer um somatório dos elétrons aqui, ó, 2 mais 4, ele vai estar então no meu grupo 16 ou família 6A. Tá? Então quando eu faço essa contagem dos elétrons aqui, ó, eu consigo ver que é 6 e fazer o macete de ir pra família 6A, que atualmente é o grupo 16. Então aqui, ó, é o meu grupo 16, tá bom? Qual é o elemento que está na terceira camada, grupo 16? Então olha só, atenção. Aqui, ó, eu já estou começando no grupo 16 a partir da segunda camada, viu, turma? Então o ideal é que você conte aqui, certo? 1, 2, 3. Então vem pra essa linha, terceira camada, grupo 16, é o elemento que tem símbolo S, nome dele é enxofre, tá? Então Y é o elemento enxofre. E por fim aqui, ó, bora descobrir quem é Z. Z termina com 2S2, 2P5. Então se ele termina com 2S2, 2P5, bora tentar fazer isso aqui em um raciocínio mais rápido, né? Vocês já viram que é fácil. 2 é a camada 2, somatório dos elétrons, vai me dizer qual é a família. Então 2 com 5, família 7A. Ou então chamado de grupo 17, aqui, ó, tá bom? Ao lado dos gases nobres. Então, segunda camada, tá bom? Grupo 17 só pode ser o flúor. Vou colocar aqui no cantinho que ainda cabe. Então, bom. O sódio, vou colocar aqui de azul agora. O enxofre, ele é um metal alcalino. O enxofre, ele é um calcogênio, tá? Famoso aí da família do oxigênio. E o flúor é um halogênio, tá? Esses são os nomes aí das famílias. Então bora observar as alternativas. Y pertence ao grupo 14. Não, Y pertence ao grupo 16. Letra A está incorreta. Letra B. X forma cátion 2+, Errado. X forma cátion mais. O sódio, gente, ele não está no grupo 1 da tabela periódica? E todos os elementos que estão no grupo 1 da tabela periódica não perdem um elétron? Então esse cátion sódio, ele vai ter carga 1+, ou simplesmente mais, tá bom? Portanto, a letra B também está incorreta. E Y possui eletronegatividade, maior eletronegatividade que Z. Quem é Y, né? Aqui é o enxofre. Quem é Z? É o flúor, né? Então está aqui esses dois elementos, ó. Quem tem maior eletronegatividade? A eletronegatividade, ela é maior aqui, ó, nos elementos que estão acima da tabela periódica, tá? Então de baixo para cima e da esquerda para a direita, né? A gente vai ver que o flúor atende esse critério. Então, portanto, ele é mais eletronegativo que o enxofre, tá bom? E não o contrário, tá? Portanto, a letra C está incorreta. Letra D. X, X é o sódio, tá bem aqui, possui energia de ionização maior que Z, que é o flúor. Incorreto. A energia de ionização do Z, que é maior do que a do X, tá bom? Porque eu preciso de mais energia para retirar elétrons do flúor. Então a gente chega aqui à conclusão que Z é um halogênio e a letra E é a nossa alternativa correta, porque Z aqui, ó, é o flúor, é o halogênio. Então a letra E, alternativa correta. Então é isso, turma. Até a nossa próxima aula. Bons estudos e qualquer dúvida, deixem mensagem para a gente lá no Google Classroom. Tchau, gente. Até a próxima.